Shonen, também conhecido como Ratinho vs Marquito Simulator, é provavelmente o gênero de desenho espanhol mais popular existente. Shonens consistem basicamente em um protagonista barulhento e extremamente determinado, ou um protagonista bobão avoado e extremamente determinado, com um sonho bem grande, tá ligado? Isso aí é o rei do morro, o rei do spiro, o rei do gado, também um rival Eddie revoltadinho. Inclusive todo o meu respeito pro Aston, enquanto outros buscam reconhecimento ao realizar grandes feitos, tudo que ele quer é virar o rei do gado pra dar um chesco na freira. Shonen também podem ser resumidos da seguinte forma, porrada, 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 treino, 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 vilão pica. Porrada, 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 filler. E quem sabe, talvez, possivelmente, se o autor tiver de muito bom, bom romancezinho no final. Ah, não encho meu saco, não, eu gosto de romance, não posso fazer nada. Apesar da base da maioria ser uma receita de bolo, ainda tem muitas histórias por aí que cativam a gente, com uns personagens bons pra caceta, muitos deles sendo mais da hora que o protagonista em si. Mundos vastos, vilões marcantes, pardinhas, gostoso. E outras histórias que, pelo menos, ensinam a gente o poder da amizade, né? Mas, bom, nos últimos anos começou a brotar shonen de tudo quanto é lado. Teve o shonen do elfo gigante bombado, pelado, matando outros gigantes, pelado. Shonen do cabeça de pi, shonen do Naruto verde, shonen do cabeça de lâmpada, shonen do tangerina e do cabeça de porco. E agora o shonen do cara que come dedo. E, ó, viador, vou ter que te falar, o bagulho é virado na desgraça, mano. Des, 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 pau, 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 receba. É isso, cara, é disso que eu tô falando, tá doida? Que saudade que eu tava numa trocação bullet dessa. Salve, salve, negada. Eu não tava planejando falar de Jujutsu Kaisi, ia comentar um outro mangá aí. Mas como eu já falei de praticamente todos os animes da temporada que eu tô assistindo, vamos completar logo a lista, né? Queria dizer que os meses antes de lançar o anime eu peguei o mangá pra ler, porque eu ouvi muita gente falar sobre e também tava meio que bombando no Japão. Falei, pô, vamos dar uma liga então, né? Inicialmente eu não curti. Caiu a crítica. Sei lá, moleque, eu li 17 capítulos e não me empreendeu o bagulho. Fazer o quê? O traço e arte eu achei irado. Eu me amarro muito nesses traços mais agressivos, tá ligado? Muito pica. Mas não sei não, não tava muito na pegada do mangá lá quando eu peguei pra ler. Falei que quando o anime saísse eu voltava a ver. Melhor coisa que eu fiz, meu amigo. Mas que deleite pros meus olhos essa animação aqui. A história funciona assim. Nesse mundo, os sentimentos negativos das pessoas como raiva, tristeza, arrependimento, etc. se transformam em maldições. Essas maldições possuem forma física e matam os outros mesmo, tá ligado? Não tá nem aí. Dependendo da força, eles conseguem até modificar o espaço onde eles estão. Pra combater esses bichos, existem os feiticeiros Jujutsu, que são os cara que conseguem canalizar a própria energia negativa pra lançar uns ataques muito doidos. Tudo começa com o nosso protagonista, o Yuji, acordando numa cadeira amarrado com um maluco meio esquisito com uma faixa no zóio na frente dele. Logo em seguida, corta pra alguns dias no passado, com o Yuji ligando pro hospital onde o avô dele tava internado e tomando esse porrão logo em seguida. Porque o raio era bravo. Bom dia, Pedrinho! Vai tomar no cu! Durante a noite, um dos feiticeiros Jujutsu lá vai atrás de um tal de um objeto amaldiçoado especial aí. Só que quando ele chega lá, o bagulho tinha sumido. No outro dia, a gente conhece um pouco mais o dia a dia do Yuji. Moleque fica gastando a onda num clube de ocultismo depois da aula pra passar o tempo até da hora de visitar o avô no hospital. Só que ele nem é membro desse clube aí, porque o treinador da escola mudou o formulário na hora dele entrar de ocultismo pra atletismo. O cara fez isso por causa da força absurda do Yuji. Moleque é muito desbalanceado, tá doido, né? Daí os dois resolvem fazer uma disputa de lançamento de peso pra decidir de qual clube afinal o Yuji ia participar. Só que o maluco arregaçou a trave do campeão com o peso viado. Moleque é muito deslealto, é doido, né? Da onde vem essa força toda eu não sei, mas que ela vem, ela vem. Disse aquele maluco lá que tava atrás do tal do objeto aparece na escola atrás do bagulho. E parece que provavelmente o banco tava com o Yuji. Saiu correndo com os cacete pra ver o avô no hospital. É doido, mas esse bicho aí deve tá com um patinete enfiado dentro do boga, moleque. O Yuji corre pra caceta. Chegando lá, o véio conversa um pouco com ele, pede pro Yuji usar a força dele em prol dos outros. E morre. O véio morre. É falta de remédio. Essa foi a morte mais do nada que eu já vi na minha vida. O véio só foi de beijo mesmo. E é isso aí. Enquanto o Yuji tava de luto, o outro cara chega lá perguntando se ele tava com o tal do artefato lá. Porque o bagulho era tenso mesmo, tá ligado? Ele atraia outras maldições e os cacete. O Yuji diz que ele tinha caixa, mas que o treco mesmo de dentro tava com os dois lá do clube do ocultismo. Que tavam na escola, de noite. O cara diz que provavelmente os dois já foram pro saco e correm pra tentar pegar o bagulho. Enquanto isso, os cara lá iam desenrolando o tal do objeto amaldiçoando. Hum, o que será que isso tá por trás desse papel? Um dedo. Um dedo. Dizem as mais antigas lendas que este foi o dedo usado no exame de próstata do blusão. Quando o Yuji chegar lá com outro maluco, o bagulho já tá só desgraça. Lotado de bicho esquisito caçando os dois lá de dentro. Daí o cara entra pra matar o bicho, só que quando ele chega lá em cima, os amigos do Yuji tavam de refém desses negócios aí. Até que o Yuji chega pela janela, não me pergunte como. E desce um socão no capeta, véi. Só um tubão mesmo na lata. Daí chega outro bicho maior ainda e começa a meter o pau nos dois. E o Yuji decide comer o dedo amaldiçoado lá pra ver no que dava. Meu Deus do céu, o cara desenvolveu Aids 2. Inicialmente dá certo, mas o Yuji é possuído logo em seguida pelo espírito vingativo da DST. Tá, chega de piada à conclusão. O aquele dedo na verdade pertencia ao maluco chamado Sukuna. O Sukuna era conhecido como o rei das maldições. Basicamente ele era o capeta mais forte que tinha. Porém, contudo, todavia a gente tá falando do principal, né? Claro que vai ter alguma coisa especial dentro do moleque que não deixa o Sukuna possuir o corpo dele. Nisso chega o Gojo, o professor do Megumi. Sim, esse aí é o nome dele, esqueci de falar. O Gojo pede pro Yuji trocar com o Sukuna por 10 segundos pra ele tirar um X1 com ele. Daí tem uma luta muito pica entre os dois e depois o Yuji desmaia. Isso leva a gente de volta pra situação do comecinho, com o Yuji amarrado e o Gojo olhando pra ele. Aquilo rolou porque o Yuji foi capaz de engolir um dedo do Sukuna sem morrer e ainda por cima sem ser dominado pelo cara. Então os caba lá de cima, né? Os chefão dos feiticeiros ficaram com medo do moleque e mandaram executar ele. Só que o Gojo mandou o papo e perguntou. Ó, ou tu morre agora, ou tu come os outros 19 dedos do Sukuna e morre depois. Tipo, se o Yuji morrer com o dedo do Sukuna dentro dele a maldição some. Viva ele não sai, é mais ou menos isso que os caba tão dizendo. Daí pra frente começam as aventuras do nosso herói buscando os dedos perdidos do Sukuna. Isso foi o resumo do episódio 1 e 2. Agora ramou pra eu cair a review. Sozinho no setor. Sozinho no setor. Aí. Aí. Olha lá. Olha lá. Aí. Sozinho no setor. Eu não sei realmente o porquê de eu não ter gostado do mangá, mas o anime eu me armaria demais, tá doido? Moleque, primeiro que a produtora que bancou o anime deve ter feito um contrato pros animador animar isso aqui numa mina de carvão. Porque é muito bem feito. Nossa senhora, cada detalhe os caras parecem que ficavam dois dias trabalhando em cima. Até a cena que não precisa ser bem animada, são bem animadas. Sem contar a opening e a ending. Eu acho que esse foi o primeiro anime que eu assisti a ending até o final antes de ir pro próximo. É muito bem feito o bagulho. O motivo de ser tão bem feito assim eu não sei. Mas... Talvez, né? Você já tenha ouvido falar aí de uma parada chamada o Kimetsu na sua raba. Que foi feito pela Euphotobo com o diretor de Fate, o BW, os cacete. E o bagulho pegou o primeiro lugar em todo canto que dava pra pegar o primeiro lugar do nada. Sendo que antes do anime o mangá nem vendia tanto. Mas deve ter tido uma inspiração aí nos japonais. Putz, será que pra vender muito o bagulho basta fazer bem feito? Estranho. Eu curti muito os personagens também. Um mais doido que o outro. E o Yuji e o Sukuna são muito daora. O Gojo é irado. E eu tenho certeza que geral vai curtir mais ainda ele depois do episódio 7 que vai rolar uma parada aí. Porém, meus amigos, dentre tantos personagens pica, nenhum supera ele. O Panda, cujo nome é Panda. Esse anime invoca muito o meu senso de humor idiota. Quando eu tava lendo o mangá e chega aquela cena que o Yuji ressuscita no Necroteiro e fora. Cacete, eu tô com o pau de fora, moleque. Eu derrapei, foi tudo, velho. Enfim, conclusão após o episódio 6. Protagonista daora, divertido. Personagens muito daora. Animação pica. Panda. Caíra, aproveitava com muita saudade de ver uma porra daria dúvida. Provavelmente eu vou voltar a ler o mangá. Eu não sou de ficar pedindo like inscrito, mas por mais de 60% das pessoas que veem meus vídeos não estão inscritas. Então se tu puder, dá essa moral aí que a gente tá perto dos 100k. É nóis, até o próximo vídeo. Vamos falar de um mangá dessa vez, hein? Falou. Esse artilheiro mesmo, tu é doido, é meu garoto. Saífon, filtro. 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 Tchau, tchau.